Lifestyle em português, bem-vindos a casa. O meu nome é Pedro Caldeira, para quem não me conhece e eu sou apresentador do Perfeito Cavalheiro e estou aqui para vos ajudar com aulas de etiqueta e bem-receber em casa. Portanto, passem-se, por favor. Então, eu já vos expliquei como receber em casa para um jantar um bocadinho mais formal, um jantar mais informal, mas ainda não expliquei uma ideia ótima que existe para as pessoas que não estão a fim de receber pessoas até as tantas da manhã e não estão para gastar uma fortuna em jantares ou em almoços. Uma opção ótima que nós podemos encontrar para receber amigos sem ter essa grande responsabilidade é receber os meus amigos para um coquetão ou um chá. Esta tarde eu vou-vos receber para um chá e vou-vos dar algumas ideias, algumas dicas de como vocês podem preparar um chá muito requintado sem gastar uma grande fortuna. Eu vou começar aqui com os detalhes da minha casa, coisas de decoração e pequenos detalhes que fazem uma diferença abismal e sem ter que magoar muito o nosso bolso. Sendo que a principal coisa para nós recebermos em casa, das coisas mais importantes, é sempre o olfato e a visão. Portanto, nós vamos ter sempre muito cuidado com a nossa decoração, com a luz ambiente e com os cheiros. Portanto, eu não sei se vocês se lembram que a mesa durante o dia não se põe em velas, mas durante o dia podem-se pôr velas com o cheiro ambientador. E também arranjos de flores ou neste caso que eu vos vou mostrar, ao invés de comprar entre flores, que acaba por sair caríssimo, comprem antes plantas ou até podem misturar flores artificiais com flores verdadeiras. Como vocês veem aqui, no meu pequeno jardim de inverno, eu optei por pôr umas pequenas palmeiras, aliás, eu nem sei se as palmeiras se chamam, mas estas plantas, todas as plantas com raiz, tal e qual como no Natal, é preferível comprarmos uma árvore natal com raiz, porque depois temos de plantar no nosso jardim, não porque depois no ano que vem se vai aportar, mas pelo menos fica no jardim a árvore natal, o dinheiro, eu também prefiro comprar sempre plantas em vez de comprar flores. Portanto, aqui como vocês veem, não há flor nenhuma. Portanto, eu investi algum dinheiro em comprar estas plantas, aqui no Brasil não são muito caras, suponho que em Angola, Moçambique, também não devem ser muito caras, em Portugal não temos este tipo de plantas tão disponíveis, temos mais os punheiros e punheiros miniaturas, até podemos encontrar em grandes superfícies em lojas muito conhecidas. Portanto, eu aqui na entrada escolhi por comprar antes plantas com raiz, que eu não preciso me preocupar de mudar de semana a semana, a única coisa que eu tenho que fazer é regá-las de vez em quando. Portanto, agora nós vamos passar à sala, onde eu vos preparei um exemplo de chá, e agora vou-vos dizer o que é que vocês podem servir para uma tarde de chá, sem ter gastado dinheiro. Atenção que isto é ideal para as senhoras, por exemplo, que querem receber pessoas em casa, mas não querem gastar a tal dita fortuna, e também não querem ficar com pessoas a fumar e a verem na sala até às tantas, portanto, podem sempre receber amigas ou sócios, ou o que quer que seja, em casa, durante um curto espaço de tempo. Com um chá, normalmente é servido a partir das 5 da tarde, e a pessoa que é convidada para um chá sabe perfeitamente que entra em casa do anfitrião às 5 da tarde, e às 7, tem de sair embora, portanto, nós ficamos livres dessas visitas. Portanto, só temos duas horas de bem receber, sem ter aquela responsabilidade, depois no dia a seguir tem de limpar tudo, e ter de aguentar convidados até às 5 da manhã. Portanto, passem-se, se faz favor, e espero que vocês gostem da casa. Então, se o orçamento é enorme, eu preferiria comprar muitas rosas brancas e muitas rosas cor-de-rosas, gladiú-los adoro. Agora, como o orçamento, o meu pelo menos, não é enorme, como eu vos disse anteriormente, eu opto sempre por plantas. Aqui no Brasil, pelo menos, temos estas orquídeas, que não são nada caras, cada orquídea anda à volta dos 4 ou 5 euros, no máximo. E o que é que acontece? É que as vossas flores, quando vocês põem em água, que já agora vou-vos dar um pequeno truque, quando vocês puserem as flores em água, as flores que vos ofereçam, ponham um jarro de água com metade de uma aspirina C, porque aquilo é vitamina, e eu sei que pode parecer um disparate, mas funciona. Põe uma aspirina dentro da água, ela acaba por durar muito mais. Bom, como eu vos estava a dizer, eu então opto por comprar orquídeas, que é uma planta que aqui, pelo menos no Brasil, é muito económica, e dura um mês ou dois meses, às vezes até dura muito mais do que isso, ou então compro plantas, eu já vos vou mostrar que tem lá dentro, mas são umas plantas que se compram em grandes superfícies, que não requerem nenhum tipo de manutenção, são um tipo deste tamanhinho, e podemos pôr em charros pequenos, e podemos pôr na mesa, nas cômodas, podemos enfeitar a casa toda com aquilo, são muito baratas, e aquilo dura uma eternidade. Depois aqui, por exemplo, neste aparador que eu tenho aqui na sala, se eu tivesse o tal orçamento gigante, eu teria posto aqui umas flores enormes. Aliás, há vários floristas que são espetaculares, que é um deles que até faz os hotéis todos desconhecidos de Paris e de Mónaco, que a única coisa que fazem é pôr um jarro de vidro, que enche de água até acima, e depois compra um buquê de rosas, vamos supor, e ele põe o buquê dentro do jarro, e inclinas um bocadinho assim para o lado, e aquilo fica uma coisa de outro mundo. Agora, isso é para uma pessoa que tem uma casa, que recebe muitas pessoas, que faz muitos negócios em casa, e que tem um orçamento enorme. Como eu não o tenho, o que é que eu faço? Eu compro este género de plantas, que isto dura para sempre, que é só, aliás, muitas vezes é que nem é preciso pôr água, elas próprias absorvem a umidade do ambiente de onde nós estamos. Portanto, isto aqui acaba por ser baratíssimo, e temos pelo menos um bocadinho de vida na sala. Portanto, temos aqui este género de planta, depois temos as tais orquídeas, e depois também uma coisa que podem fazer, que é um truque que eu vos vou ensinar, é misturar um bocadinho as flores verdadeiras com as falsas, aquelas de plástico. Atenção, flores de plástico, eu acho pavoroso, mas se for muito, muito, muito bem escolhido, até há umas flores que são de tecido, e elas realmente são idênticas. E, portanto, se nós misturarmos essas flores com as verdadeiras, e depois comprarmos aquele preenchimento verde, e misturarmos tudo, aquilo acaba por disfarçar. E lá está, se nós usarmos depois em casa também um ambientador, um bom ambientador, ou uma vela com um bom aroma, aquilo acaba um bocadinho por parecer que as flores é que estão a dar o cheiro, portanto, aquilo é tudo um bocadinho de truques. Nós podemos misturar um bocadinho essas coisas para ficar uma coisa bem feita. Se for só flores de plástico, eu acho horrível. Portanto, como eu vos digo, flores de plástico misturadas com as verdadeiras, ou então comprem estas plantas, que saibam-vos muito mais barato, e vocês não têm que se preocupar com nada de ter que mudar a água, nem mudar as flores de semana a semana, e gastar uma fortuna. Então, agora já falei das flores, destes pequenos truques de decoração. Infelizmente, através das câmeras não dá para sentir o cheiro, mas é muito importante nós termos bom cheiro em casa. Vocês podem comprar ambientadoras em qualquer loja, há uns mais caros do que outros, como é óbvio, mas também vos vou dar outro truque, pode ser um bocadinho uma loucura. Mas vocês sabem aquelas lojas de um euro, chamadas lojas dos chineses, que existem por aí, pelo menos em Lisboa e aqui no Rio de Janeiro, existem milhares. Mas, então, eles vendem imitações de perfumes muito baratas. Essas imitações são baratíssimas. E o que nós podemos fazer é comprar uma dessas imitações, que custa 2 ou 3 euros, e pulverizar a casa toda com esse cheiro. Com um bocadinho menos do que se fosse aqueles ambientadores da Aerosol, porque é um cheiro muito intenso, mas é uma das opções. Depois, durante o dia, o que vocês podem ter sempre, é uma vela com ambientador, como esta, por exemplo, que eu tenho aqui. Fica sempre muito bonito pôr um vaso, ou a vasos prato, pôr a vela em cima de um pratinho. Isto, por acaso, está muito sujo este prato de casquinha. Que, já agora, também vos vou dizer uma coisa, estes pratos de casquinha, ou até as pratas, se vocês não tiverem limpa-pratas em casa, usem pasta de dentes. Ponham o prato debaixo da torneira, põem pasta de dentes em cima, esfregam aquilo tudo com a pasta de dentes, a seguir passam água, vocês depois vão ver o resultado. Isto são pequenos truques que eu vou vos mostrando, conforme me vá lembrando. Bom, falando do tal de chá, que eu vos falei quando vocês chegaram cá a casa, que é uma ótima opção para receber pessoas em casa, sem gastar nenhuma fortuna, e sem ter que aguentar os convidados até as tantas da manhã, eu preparei-vos aqui um exemplo de uma mesa de chá. Por exemplo, este chá seria para três pessoas. Esta mesa dá para seis pessoas. O que é que acontece? Quando uma mesa tem seis cadeiras, vocês têm de ter sempre atenção e tirar o máximo possível número de cadeiras vazias. Portanto, eu não sei se vocês repararam agora, mas temos aqui duas cadeiras que eu pus de lado. Portanto, pode-se pôr contra a parede ou encostada uma à outra. Isto é indiferente, mas tentem tirar as cadeiras que estão a mais na mesa, porque se formos, imagina, três pessoas no chá e houverem seis ou oito cadeiras, parece-me muito solitária à mesa. Portanto, no chá, eu ponho sempre uma toalha de mesa, de preferência branca. Eu cometi aqui um erro enorme, que nunca deve ser feito, mas não vos vou mentir, eu estava com preguiça, e isto era só um exemplo. As toalhas de mesa têm de estar sempre engomadas, de maneira a que nunca apareçam os vincos. Isto jamais pode aparecer. Se vocês também não tiverem paciência para engomar, como eu, estiquem a toalha de mesa o máximo que puderem, ou então, quando vocês secarem a toalha, ponham-a com as duas molas, mas que a toalha, em vez de estar dobrada, está reta, e portanto, elas não têm estes vincos. O chá, em princípio, vai ter sempre um garfo e uma faca, de entrada, como se fosse o almoço ou o jantar, e uma colher, para quando nós servimos um bolo, por exemplo, ou uma mousse. Aqui, nestes três pratos, que são os pratos altos, que têm esta base, isto também é muito barato de se comprar, existem em milhares de lojas, eu, por exemplo, tenho este aqui, não, mas estes dois são muito antigos, mas são muito baratos, porque são peças soltas, que se vendem em faras de antiguidades, e aqui nós vamos pôr, por exemplo, os bolos, o que se chama os petifugues, e aqui podíamos pôr sanduíches, e estes sanduíches que nós vamos pôr, nós vamos comprar pão de forma tradicional, e depois vamos comprar presunto, fiambre, queijo, fazemos um sanduíche no pão de forma, como se faz sempre, mas depois vamos comprar, vamos cortar em tiras, como se fosse em forma de, um retângulo, em forma de retângulo, e as pessoas depois até podem comer com a mão, portanto, como é comida seca, não tem molhos, nós podemos comer com a mão, o garfo e a faca existe, para quando houver alguma coisa com molhos, mas tudo o que seja comida sem molhos, e que não tenha, ou que não seja muito quente, nós podemos comer com a mão, do lado direito, põe sempre, ou o chá, o chá, desculpa, esta xícara que é de café, que é mais pequenina, que leva esta colher, que é das colheres mais pequeninas, é para o café, ou então, podemos ter esta xícara que é de chá, que já vem com a colher, um bocadinho maior, não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas temos a mais pequenina, que é para o café, e esta é para o chá, portanto, nós temos aqui um prato de entrada, isto é como se fosse um prato de entrada, do jantar normal, e depois do lado direito, temos a chá de café, ou de chá, conforme o convidado queira, e depois aqui temos o copo de dezembro, que pode servir ao água, ao sumo, ou com o convidado que quiser, normalmente para os chás, os guardanapos, este guardanapo, por exemplo, é um guardanapo de jantar, ou de almoço, portanto, é um guardanapo grande, o que é que acontece, nem toda a gente tem possibilidades, ou se lembra de comprar, um guardanapo de chá, ou de pequeno almoço, mas o guardanapo de chá, ou de coquetel, ou de pequeno almoço, deve ser mais pequeno, portanto, se você não se lembrou, de comprar esse guardanapo, mais pequenino, ou se não tem possibilidades, ao invés de pôr o guardanapo, desta maneira, vou pôr na maneira tradicional, que seria assim, isto seria o guardanapo, tradicional de jantar, não é? em vez de fazermos assim, vamos dobrar, em quatro, temos que fazer assim, por exemplo, então é um guardanapo pequenininho, isto já se chama, um guardanapo de coquetel, é um guardanapo de coquetel, ou de chá, eu normalmente ponho sempre, do lado esquerdo, há quem ponha do lado direito, há quem ponha do lado esquerdo, eu ponho do lado esquerdo, e também podem fazer assim, podem, eu prefiro sempre evitar, ao máximo, pôr em cima do prato, mas podem, podem pôr assim, podem pôr uma argola, podem fazer de várias maneiras, que fica muito bonito. Eu já não vos vou tirar mais tempo, já estou aqui a falar há horas, espero que vocês tenham gostado, as minhas dicas, e depois, mais à frente, vou-vos explicar, também, como vocês podem fazer um jantar, sem gastar nenhuma fortuna, vou-vos falar, particularmente, de um jantar volante, que se chama buffet, que cada convidado se serve, e as pessoas não estão sentadas à mesa, as pessoas vão se servir à casa de jantar, e depois vêm para a sala, para jantar ou para almoçar, que é o tal buffet, e vou-vos dar algumas dicas, de fazer um almoço, ou um jantar, de pastas frias, por exemplo, que não requer gastar quase dinheiro nenhum, ou muito, muito pouco, e acabam sempre por ser refeições muito divertidas, e uma ótima maneira, de também pouparmos trabalho, de termos que pôr uma mesa, para os nossos convidados todos. Mais uma vez, o meu nome é Pedro Caldeira, Live Sound Português, já sabem, escrevam no YouTube, Instagram, contactem-me diretamente, indiretamente, escrevam-me as vossas opiniões, as vossas perguntas, eu estou aqui para ajudar, e espero que seja útil, e espero que vocês me vejam para a semana que vem, mando-vos um beijinho enorme, desde o Rio de Janeiro, um beijinho. e se inscrevam no YouTube, Obrigado.